Pessoal aqui é minha casa e a minha irmã chata Ela odeia gravar vídeos Ela odeia gravar vídeos E essa câmera Ela está aqui Colocando a câmera na minha cara Por isso que está ficando ruim o vídeo Eu adoro fazer isso com ela Que ela fica muito brava Olha ela aí Daniel Mas aqui fica melhor Olha o vídeo